Mais uma madrugada sem dormir Esse é o castigo por seu desamor Queria ter você aqui só hoje Encontro outra vez nesse estado Jogado e largado, vivendo de solidão Tá me servindo de aprendizado Das suas palavras que diziam não brincar com o coração E eu cheio de mim, achava seu futuro incerto Coloquei na minha mente que eu não era o cara certo Essas ideias me acertam e te afastam de mim Pois percebi que a noite é fria quando você não tá perto Perco a minha paz, tento não olhar pra trás Desviar meu foco e aceitar que não te tenho mais Mas eu não consigo e vou na contramão Viajo no top e perco a noção Me pego pensando em você e os nossos momentos Como era bom então Larga desse orgulho e vamos ficar Apagada a história, o churi, a dor Nica, eu te quero e você quer também Vem, vem Vem me amar Que eu vou te amar Hoje eu senti Sem você não dá pra seguir Já tentei Já tentei Não consigo sorrir Onde você está Liber Vem me amar Que eu vou te amar Hoje eu senti Sem você não dá pra seguir Já tentei Não consigo sorrir Onde você está Baby Cadê você? Quando a saudade aperta e já não dá pra segurar Olho suas fotos na parede Corro e pego o celular Digito pra chamar Vou tentar falar São vinte ligações Perdido então desisto de ligar Eu só queria uma vez Poder te tocar outra vez E te mostrar que a verdade é mais forte que a insensadez Te abraçar, te beijar, te prender só mais uma vez Te desejar como se fosse a nossa primeira vez É o seu beijo que me tira o ar É o seu cheiro que me faz pirar Combinação perfeita com teu brilho Eu fólico fico só de te olhar Estamos perdendo tempo com esse drama Não vamos deixar o sentimento na lama Que a gente se ama no frio, no quente Isso é coisa da gente E a gente se entende na cama Na cama Vem me amar Que eu vou te amar Que eu vou te amar Hoje eu senti Sem você não dá pra seguir Já tentei não consigo sorrir Onde você está Onde você está Vem me amar Vem me amar Que eu vou te amar Hoje eu senti Hoje eu senti Sem você não dá pra seguir Sem você não dá pra seguir Já tentei não consigo sorrir Onde você está Baby Chama 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 Chama